Dessa vez ele não mandou não. Será que ele tá com raiva de mim, Bebê? Tem como você olhar aí com ele? Jackson, Jackson! Na zona da Mata Mineira, um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação de uma escola na cidade de Manhã Sul. Aí ó, a confusão. Eu acabei de falar aqui, não foi, Vani? Pra não colocar onde fogo. O pessoal fala, eu vou colocar ali, eu consigo controlar. Eu vou colocar fogo só nesse pedacinho aqui. É. Buf! Aí, o corpo de bombeiros foi acionado pra controlar as chamas. É. Ô Miguel, esse tempo seco, qualquer coisinha vira essa confusão. É, Miguel. Ô Nico, esta situação foi na cidade de Manhã Sul, na zona da Mata. E tudo começou de acordo com informações após uma pessoa colocar fogo em um amontoado de lixo ao lado da escola Maria de Luca. No entanto, a direção da unidade escolar, quem acionou os militares do corpo de bombeiros. A corporação ainda disse que os profissionais, os funcionários da escola, tentaram apagar as chamas, porém, acabou se alastrando. O trabalho do corpo de bombeiros durou cerca de 30 minutos. A informação é de que as chamas começou a atingir o sistema de encanamento que dá acesso à caixa d'água da escola. E, felizmente, felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida, mas os militares do corpo de bombeiros disseram que um gambá que estava nas proximidades ficou queimado e foi encaminhado para a vigilância sanitária. No entanto, o trabalho dos militares durou cerca de 40 minutos. E foi por causa de uma pessoa que colocou fogo em um amontoado de lixo, em folha seca, e as chamas se alastraram, colocando aí em risco até então os funcionários e a unidade escolar. Este caso aconteceu na cidade de Manhoaçu. Nico. E pega rápido, né, Miguel? Alastra. Por causa do vento, né, Miguel? A ventania, né? Tem a ventania, o fogo. O fogo é... E tinha uma caixa d'água ali. Ah, mas aquela caixa d'água vai acabar com o fogo. Acaba nada. Aquilo derrete ali e não acaba nada, não. Olha lá. Misericórdia. Ei, Miguel. Obrigado, Miguel. Depois você volta aqui no BG. Olha, no Vale do Mocuri...